Essa deusa menina Será que seus olhos não veem O que sinto é bem natural Que você é a luz que me guia É o bem do meu mal, teu mal Sem você eu já não sei viver Sem você eu já não sei de mim Pois você é quem me dá prazer Nas noites sem fim Essa deusa menina Que me alucina Surgiu dos contos de areia Essa mesma mulher Que me tem quando quer Tem um fogo que me incendeia Aos olhos da minha paixão Que bem me quer És parte do meu coração Será que seus olhos não veem O que sinto é bem natural Que você é a luz que me guia É o bem do meu mal, teu mal Sem você eu já não sei viver Sem você eu já não sei de mim Pois você é quem me dá prazer Nas noites sem fim Deus a menina ou mulher Venha de onde vier Seja feliz ao meu lado Dias felizes assim Noites de amor sem fim Eu pra você, você pra mim Será que seus olhos não veem O que sinto é bem natural Que você é a luz que me guia É o bem pro meu mal, meu mal Sem você eu já não sei viver Sem você eu já não sei de mim Pois você é quem me dá prazer Nas noites sem fim Lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê Lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê E você é a luz que me guia É o bem pro meu mal, meu mal Lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, uê Lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê Que você é a luz que me guia É o bem pro meu mal, meu mal Lá, lá, uê, 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 lá, u